Pois é pessoal, esse é o nosso último dia aqui em Bonito. Acordamos cedinho e vamos fazer um passeio lindo hoje de dois turnos, manhã e tarde. Estamos a caminho aqui para iniciarmos o nosso passeio na trilha das cachoeiras. Vamos fazer a caminhada, o mergulho, vamos visitar as cachoeiras, iremos na nascente. É um passeio muito bacana, que tem muita energia para colocar, porque a gente vai subir, vai descer, vai mergulhar, vai tomar banho, vai apreciar. Tem almoço incluído e a nossa dica é, contrate uma boa agência de turismo. Se possível, pegue um transfer privativo para você poder ir com a tua família, você ir com a tua tropinha. O passeio já é bonito, só no caminho. Mostra aqui amor, filma aqui pela frente. A gente vai entrar agora para o parque das cachoeiras. Vamos fazer a entrada aqui agora, olha que legal. Olha como é bonita a entrada, dá um zoom aqui. Isso, olha que legal. Vamos entrar agora. E aqui você não trancha privativo, você pode fazer até quantas pessoas, Jornaldo? Vai no privativo. Dependendo de uma situação da posição do grupo privativo. Então, pode ser até com o grupo maior. A gente, por exemplo, está aqui no Atul Blush. Já vem seis pessoas, mas vão na frente. Seis pessoas aqui poderiam ir. E do nosso hotel, que a gente ficou, a gente ficou ali no hotel Marroá. Um bom hotel, vale a indicação. Pra cá, vinte minutinhos, meia hora, até chegar no início, né? Meia hora a gente chega do hotel até... É, mais ou menos. Mais ou menos trinta minutos. E é isso. Então, daqui a pouquinho aí, ó, vocês verão imagens bem legais. A gente vai fazer muito vídeo top pra vocês aqui no canal, valeu? Um beijo e vem com a gente. Agora a gente vai começar o nosso passeio pra Trilha das Cachoeiras. Está ali o guia com o nosso grupo. Filma, amor. Dá um zoom lá na van. Vamos entrar na van do Scooby-Doo. Vem com a gente. Pessoal, olha que top. Aqui no meio da mata, né, amor? No Pantanal, indo pras Cachoeiras. Vamos lá pra Nascente agora, ó. Olha o visual, olha o visual. Sente? Respira, ó. O ar é diferente, irmão. A pura. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos nessa. É muita imagem top aí. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.